O traficante escondia a droga, sabe onde é? No cinto de pelúcia. É, você tá pensando que é brincadeira? Cadê a revana? Põe a revana pra mim aqui. Ele não tinha mais onde esconder, né, revana? E aí acabou colocando a droga no cinto de pelúcia. Exatamente, Fred. Primeiro, esse traficante, segundo a polícia, já é um velho conhecido. Tem passagens por homicídio, né, por vários outros crimes. E aí ele usava tornozeleira eletrônica. Tinha conseguido esse benefício pra responder pelos crimes em liberdade. Só que a polícia apurou que ele tinha ali um lava-jato de fachada. E que nesse local era, na verdade, um ponto de drogas. Então a polícia realizou aí a operação chamada TED. Justamente por conta de esconder droga no urso de pelúcia. Que é o que eu vou contar a partir de agora. Então a polícia foi lá nesse local pra poder fazer essa verificação. E aí já encontrou várias porções de droga ali no local. Balança de precisão, enfim, o local era realmente um ponto pra preparo e distribuição de droga. E aí observou um ursinho de pelúcia, onde haviam também porções, de acordo com os policiais, cheias, cheio de várias porções ali de maconha, cocaína. E aí isso tudo no alcance de crianças, segundo a polícia. Esse homem foi detido, né, e agora vai novamente responder por mais um crime. Que agora provavelmente, né, se espera, não vai ficar mais tendo esse benefício de responder pelos crimes em liberdade por conta da tornozeleira eletrônica. A gente tem uma entrevista com o delegado que fala mais sobre esse caso. Vamos acompanhar. O responsável pelo ponto de tráfico já possuía passagens policiais, um homem de 33 anos, passagem por homicídio, também por tráfico, usando tornozeleira eletrônica. E na posse dessa droga, além de balança de precisão. Parte dessa droga, inclusive, escondida dentro de um urso de pelúcia, tá, onde possuía na residência duas crianças. As quais, se acessassem essa droga, se eventualmente colocassem na boca, poderia vir a óbito. É uma situação gerada de risco a essas crianças e por essa razão o conselho tutelar será informado a acompanhar. Assim como a vara da infância e juventude. Toda a circunstância e os conduzidos foram apresentados na delegacia e lavrado o APF, o Auto de Prisão em Flagrante, por tráfico. E houve a representação pela prisão preventiva deste preso. Pois é, Fred, a gente viu que esse caso aconteceu lá em Lusiânia. Há outras informações de casos parecidos, mas vale a gente reforçar aí o que o delegado falou, né? Esse homem não se atentou em nada pelo risco que ele estaria provocando ali para as crianças. Já pensou, né? Crianças, principalmente as mais pequenas, o que encontra costuma colocar na boca, né? Já pensou se pega uma droga dessa, cocaína ou maconha que seja, imagina o prejuízo que isso poderia trazer para a saúde. Então, fica aí mais essa informação e também, né? Serve também para que a polícia sempre aprimore ali a verificação de tudo, né? Sempre nas operações policiais, até mesmo os brinquedos, né? Não podem ser deixados de lado. Volto aí com você. Exatamente. Revana, muito obrigado pela sua participação. A gente, claro, trazendo sempre as informações muito apuradas aqui no nosso jornalismo.